Boa tarde, hoje é dia 19 de março de 2019 Mostrando mais uma pitaia linda para vocês Show de bola né, tem uns espinhos aqui, pensa cruéis, 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 cruéis São pés novos, mas as gemas já estão ficando maduras Mas para o ano que vem, como eu conheço meu eleitorado, quando chega nesse ponto aqui Com as gemas dessas, aí o bicho pega As algumas já estão colocando É um vegetal simplesmente lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo Com uma saúde Se fosse falar em cavalos, é um puro sangue Seria campeão do laço de ouro Só para entendedores, só os fortes me compreendem Mas é isso, um abraço a todos vocês aí Meus amigos e seguidores Que fazem meu canal crescer O meu trabalho também vai evoluindo dia a dia Só tenho a agradecer a vocês Tudo de bom Que Deus acompanhe vocês sempre E é isso, até o próximo vídeo E tudo de bom